Vamos, vamos! BTV! Labrador! Balinha super poderosa! Zoom super homem! Zoom, 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 zoom! Cuidado! Se a gente fosse como super homem, a gente poderia correr e pular sem cair! É só comer minha super balinha e poderão correr tão rápido quanto um raio! Vocês nunca mais vão cair! Rápido como um raio? Sem chance! Eu vou mostrar pra você! Ela desapareceu! Estou aqui! Estou aqui! Então é verdade! Eu quero uma balinha super poderosa! Eu posso te dar algumas, mas vai custar bastante dinheiro! Eu tenho! É o suficiente? Não! Então, te dou meu brinquedo também! É o suficiente? Claro! Traz balinhas pra vocês! Obrigado! Papai! Já temos super poderes ao caro, não é? Claro! Podemos ser mais rápidos do que uma libélula! Vamos nessa! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Senhor bisão, por que estava correndo atrás da libélula? Nós comemos uma balinha de super poderes e tentamos alcançar a libélula voando! Não existe isso de balinha de super poderes! Mas aquela moça correu tão rápido depois de comer a balinha! É! Ela era tão rápida quanto um raio! Correndo pra lá e depois pra cá! Eu queria ver a balinha! Me mostra! Aham! Mas parece só uma balinha comum! Não pode ser! Se for mentira, então perdi muito dinheiro! Onde você comprou a balinha? Onde? Daquele lado! Senhor bisão, você deveria ir até o hospital! Vamos investigar! Papilão, vamos nos passar por pessoas comuns pra descobrimos qual é o truque! Olha só pra mim como é que eu tô bonitão, hein? Ai, tá doendo muito! Ai, que isso? Como é que isso foi acontecer comigo? É só comer minha super balinha e poderão correr tão rápido quanto um raio! Vocês nunca mais vão cair! Isso aí dá certo mesmo? É claro! Comendo essa balinha, você será tão rápido quanto um raio! Aqui! Aqui! E aqui! Será que eu vi isso mesmo? É impossível ter superpoderes! Não é verdade! Vou te mostrar de novo! Isso só pode ser um truque! Vão agora até os lugares onde ela apareceu antes! Tá! Aqui! Aqui! Ah! 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 Agora acreditam em mim? Ah! A polícia! Está mentindo de novo, Antel! Você não é rápida como um raio! São só suas irmãs gêmeas se escondendo em lugares diferentes e aparecendo uma depois da outra! Ah, mas... Mas... Então você descobriu! Você acha mesmo que somos apenas três? Ah! 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 Te vejo depois! Tchau! Ah! 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 Crianças, se alguém estiver vendendo alguma coisa a vocês, dizendo ser mágico, podem estar tentando enganar vocês pra pegar seu dinheiro. Por favor, tomem cuidado e não caiam nessa. Por favor, lembrem-se disso.